E tem flagrante do nosso telespectador, o Ilner, traz o registro de um acidente no anel viário. Vamos conferir. Forte Fiesta bateu nessa mureta, a grossura dessa mureta quebrou e o carro sobrou isso aqui, ó. Como é que um carro bate sem motor? Brincadeira. Você já viu o carro andar sem motor? Como é que é? O motor está lá do outro lado. Pessoal, olha onde o motor do carro foi parar. Bateria lá encostada na porta de aço e a roda encostada lá do outro lado. Esse aí foi o registro do Ilner do Bandeiras e olha só, testemunhas disseram que o motorista do veículo teria sido atendido por equipes dos bombeiros e do SAMU.